Oi minhas belas, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Tamara e seja bem-vinda ao meu canal. Bom, no vídeo de hoje eu trago pra vocês comprinhas aqui aleatórias da Shopee. Eu espero muito que vocês gostem, então já deixe bastante like, se inscreve aí no canal pra fazer parte da família e bora pro vídeo de produtos aqui, do vídeo eu comprei na promoção, né, no cupom lá do 7 do 7, tá gente? Eu só não sei falar direito quais são os produtos certinhos, mas os mais baratinhos aí, com certeza, de frete grátis, foi do 7 do 7, tá? Começando aqui, ó, com a minha nova armação, tá? Quem me acompanha lá no meu Instagram já sabe que eu comprei pela Shopee. Ignorem que a lente já tá toda suja, já tô usando, já tem muito tempo já, então já tá com a minha lente mesmo, com o meu grau, tá? Eu tô simplesmente apaixonada por essa armação, ela foi super baratinha, tinha outras cores também, eu quis pegar aqui no degradê do rosa com transparente, tá? E eu tô amando. Depois, se vocês quiserem, eu trago um vídeo aqui contando pra vocês, tá? A minha experiência com a armação lá da Shopee, tá? É a minha primeira vez comprando essa armação da Shopee, foi bem mais barato do que aqui na cidade que eu compro, e por enquanto eu tô gostando, tá bom? Bom, próximo item, gente, são as calças jeans que eu comprei, tá? Primeiro, eu comprei essa daqui, ela é aquelas calças jeans pantalona, que é a weed leg, se eu não me engano é assim, alguma coisa assim. Eu não sei se essa aqui eu já mostrei pra vocês, eu acho que ainda não. Mas enfim, ó, comprei essa aqui primeiro, ela é toda rasgada, todas as minhas calças são rasgadas, eu amo calça rasgada. E a diferença dessa aqui é que na borda dela aqui, ó, no pé dela, é todo desfiadinho, sabe? Eu amei essa calça aqui. Aí depois de um tempo, como eu já tinha amado ela, eu fui lá e comprei uma outra calça, também rasgada, ó. Ela também é rasgada, só que a diferença dela é que aqui no pé ela não é rasgada, é uma parte normal, tá? Bom, essa primeira aqui que eu comprei, eu comprei ela do tamanho normal mesmo, que é o tamanho 42, e deu super certinho em mim. Na cintura, assim, ela ficou bem assim, a conta na cintura. Aí eu fiquei com aquele medinho, né? Vai que eu engordo e eu perco a calça, não consigo usar a calça, porque na cintura ela ficou perfeita. Aí eu fui lá pra fazer o teste, comprei essa segunda calça aqui, no tamanho 44. E essa aqui, gente, pra ser sincera, acho que é a calça que eu mais amei, não sei. Eu tô apaixonada, porque ela ficou bem mais larga, porém ela ficou bem mais comprida aqui também, né? Tanto que com o meu tênis All Star, ela fica, tipo assim, ela fica por baixo do tênis, então tem que usar sempre dobrando, assim, duas vezes. Porque ela ficou bem comprida, sabe? E bem mais largona, ela ficou larga mesmo. Mas, assim, eu amei, tá? Tô usando pra caramba, tô apaixonada. E eu tô já querendo outras dessas calças, porque eu amei demais, assim. Ainda foi um preço bem legal, porque aqui na minha cidade vai ser o olho da cara. Bom, de roupa também foi, que eu comprei, foi as blusinhas de tricô. Comprei duas aqui, tá? Primeira que eu peguei no carrinho, que eu já tava namorando ela há um tempo, é essa daqui, ó. Ela é toda fofinha, tá vendo? Ela, ó, já usei ela já, já tirei foto de look com ela. Ela é azulzinha clara, bem azulzinha clara. E a segunda que eu peguei foi essa daqui, que é um azul. Ela foi mais barata ainda, né? Ela é um azul com listras brancas aqui, ó. Essa aqui, ela já é mais fininha. Essa aqui, ela é bem mais grossa e mais pesada. Só que, em vista das duas, acho que eu gostei mais dessa aqui. Eu senti melhor, assim, no corpo, sabe? Mas eu tô apaixonada nas duas também, gente. O que que rola? Então, nesse dia, eu comprei essas duas aqui pra mim. A minha cunhada também comprou pra ela. A minha sogra comprou pra ela também. Tanto que você tá vendo o print aí, né? De outras blusinhas. Como já tá com elas, eu nem peguei. Mas eu gostei muito dessa loja. É uma empresa, assim, que já faz, né? Essas blusinhas de tricô. Tem outras blusas lá também de tricô. Só que eu reparei que a forma dela é pequena, tá? Tanto que, principalmente, essa azul clara aqui, ela ficou bem... É manga curta em mim. E... Pra baixo também, eu senti um pouco de falta de pano, assim, sabe? Ela ficou bem mais compr... Ela ficou mais curtinha. É uma das duas, tá? Mas eu gostei. Super indico pra quem é bem magrinha. É... Que gosta de roupa, assim, mais justa no corpo. Vai gostar muito da loja. Eu acho que um ponto, assim, positivo pra loja que eles poderiam melhorar lá seria aumentar um pouco a forma dela, sabe? Que eu senti que a forma é muito pequenininha. Bom, outro item aqui, nada a ver, tipo, né? Super aleatório. Foi fotocards novo do BTS, tá, gente? Comprei esses aqui, ó. Que é do Ty, que é do meu TT. Esse aqui, eles já são fotinhas polaroides. Ó, peguei... Acho que... Ai, gente, até perdi as contas. Mas eu peguei bastante deles, tá? Tô até grudando. Mas eu peguei bastante do Ty. Acho que eu não sei se foi... Dez... Não lembro. Mas eu peguei só essa daqui, só do meu TT mesmo, ó. Tá vendo? Tem mais aqui ainda. Enfim, peguei essas. E eu achei super fofinho, que ela veio dentro do saquinho, assim, ó. Aí, como eu não tenho aqueles alvozinhos pra você guardar suas fotos, assim, eu tô guardando aqui dentro. E também peguei esses aqui, que são mais chiquezinhos, que são tipo aqueles tamanhos de... cartão, sabe? Ó, esse aqui eu paguei até mais caro, porque cada fotinha vem dentro desse plasticozinho aqui. Então, era um real a mais pra você colocar, ó. E eu peguei nessa aqui, nessa fase deles de sete partes. Enfim, gente. Olha só o Ty. Aí, a Debra também acabou pegando lá pra ela também. O TT dela é o Suga. Ela pegou também umas fotos do Suga. E ela pegou desses aqui, ó. Ela pegou... Ela pegou do álbum do Universo, sabe? Então, como o Debra veio errado, alguns, ela reclamou com a loja. A menina foi atendente lá, né? A dona foi super gente boa, assim. Acabou mandando pra ela os fotocarts todos de novo, né? E acabou que, como ela já tinha alguns repetidos, que tinha repetido, que a menina tinha mandado errado, ela me deu de novo, assim. Ela me deu, sabe? Então, eu tô com algum desses aqui, mas falta outros, que depois eu quero comprar. Mas, enfim. Aí, ela mandou um brinde. A Debra ganhou brinde, né? Nas duas compras, tá? Nas duas compras que ela ganhou, né? Como ela veio errado e tal. Ela só ganhou um brinde. E ela ganhou, acho que, uma foto do Suga. E acho que é na segunda vez, né? Que a menina mandou certinho. Dessa vez, ela ganhou também um brindezinho de uma foto, assim, com o grupo todo do BTS. E eu, como eu comprei, meu veio todo certo. Não teve reclamação nenhuma. Eu ganhei essa foto aqui do Tayo, ó, bem grandona. Tanto que quem já viu tudo aqui, atualizado pela penteadeira, que eu liberei pra vocês recentemente, viu que ele tá lá no espelho da penteadeira, gente. Eu amo essa foto. Acho muito lindo. Bom, próximo item foi, gente, meu Capritati, né? Vocês sabem que eu tomo bastante. Já tem resenha dele aí no canal. Eu comprei, que já tinha muito tempo que eu não tava tomando. Tava sentindo falta de suplemento, assim, pro cabelo, pra pele, pras unhas. E eu fui no Capritati, porque quem já viu resenha aí no canal dele, sabe que eu falei lá, né, no vídeo, que ele é tipo um primo baradinho do Makeup Rec, sabe? Então, assim, ele é super barato. Comprei nesse kit que vem em três caixas. Eu trouxe uma aqui pra vocês, mas eu comprei no kit que vem em três caixas com 30 cápsulas, tá? E eu amo demais esse remédio. Cara, ele é muito top. Ele é super baratinho, então ele faz muito efeito, sabe? Bom, voltando pra roupa de novo aqui, ó, comprei um casaquinho, tá? E eu peguei na cor preta e a Débora pegou no cinza, ó, ele é um casaquinho assim, mais compridinho, também de tricô. Ele é fino, tá vendo? Ele é mais fininho, ele não é grosso, só que assim, no meio estação, ele esquenta bastante, tá? E eu tô apaixonada por ele, eu acho ele muito fofo. Bom, aqui também, gente, eu comprei de novo o espessante da Sossô, quem acompanha aí nos vídeos sabe, né, que a Sossô tá usando espessante nas fórmulas dela, nos alimentos líquidos dela, pra ela não poder engasgar. E dessa vez eu comprei um kit que vinha dois, tá? Sai bem mais barato e eu gostei bastante, chegou certinho. O outro ela já tem um, não sei se aqui tá fechado ainda. Bom, como eu já falei pra vocês aí, que eu tô mudando muito, né, o meu estilo de roupa agora, como eu me visto e eu já tô comprando aqui algumas roupinhas, eu tava precisando e sentindo muita falta de uma bolsa preta e de um tamanho médio, assim, sabe? Que cabe o básico dentro dela. Como vocês já sabem, a minha bolsa aqui, meu xodó, é aquela da Petite Jolie, só que ela é rosa e ela é bem grande. E eu... eu tava usando ela, mas eu tava sentindo falta ali de uma bolsa preta. A preta que eu tenho, gente, não cabe o telefone, mais nada. Então eu queria um tamanho maiorzinho do que aquilo. Comecei a pesquisar a Vite, queria muito outra bolsa da Petite Jolie, só que eu gosto, né, o meu bolso, né, não tava dando muito certo ali, não tava encaixando com os preços. Então eu tentei, então eu quis arriscar comprar da Santa Lola, as bolsas da Santa Lola. É uma novidade pra mim, é minha primeira bolsa da Santa Lola e eu quis comprar ela paralela mesmo, tá? Ela não é original, tanto que o preço dela é bem acessível aí. E eu quis comprar mesmo só pra bater ela no dia a dia, sabe? Então eu comprei, gente, eu paguei ela um pouquinho mais caro porque eu vi que ela vinha dentro dessas casezinhas aqui, ó. Gosto de guardar as minhas bolsas dentro de casezinhas, assim, de paninho, porque eu acho que dura mais, sabe? mas tem outros valores aí mais barato, tá? Que você acha na Shopee, que não vem na casezinha, então assim, depende de vocês aí, tá? O modelinho que eu peguei, gente, é esse modelo aqui, ó. Ó, ela tem esses trianguluzinhos aqui, Santa Lola escrito, ela tem a alça regulável, assim, né, ó, uma alça transversal pra você usar e ela é toda de plástico, sabe? ela me lembra muito as bolsas da Petite Jolie, então, isso que me chamou atenção nela e eu tô apaixonada por bolsas, assim, tipo de plástico, tá? Não tenho, tenho uma sensação que dura mais. E, gente, detalhe, ela é imensa por dentro, tá? Ela é imensa, cabe muita coisa aqui dentro, muita coisa mesmo e, assim, depois eu quero trazer uma resenha dela contando a minha experiência, eu já usei ela, acho que, uma vez só ainda, por enquanto, tem que passear mais, né? Mas eu usei ela uma vez só e depois eu vou contar pra vocês a minha experiência com ela, tá? Igual eu fiz com a bolsa aí da Petite Jolie que vocês gostam bastante. Bom, novamente aqui com roupas, agora eu vou mostrar pra vocês as três blusas que eu comprei, gente, que tem a ver com BTS, eu comprei, a minha cunhada comprou também e a gente ainda ganhou brinde também, tô apaixonada. bom, a primeira aqui são, é essa blusa aqui, ó, que ela é de manga comprida, tá? Que é a blusa do Jimin, ó, que é aquele atrás que ele tira foto, sabe? Tá escrito, seja um bom humano. eu já usei essa daqui tanto que ela tá limpinha, eu já usei ela pra caramba durante uma semana, aí agora eu já coloquei ela pra lavar, ela já secou, peguei ela do varal limpinha. A outra que eu comprei foi essa daqui do Tatá, né, que é do Tay, meu tete, ó, ela é muito fofa, ó, atrás é assim. Essa daqui é a única por enquanto que eu não usei, tá? Tô toda pra estrear ela, mas eu ainda não usei, só tirei fotos. E a outra, né, que eu já usei ela uma vez, se eu não me engano, foi essa daqui, ó, que é o Young Forever, Jovens para Sempre. Eu amo, 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 já usei ela também e eu gosto bastante. Essa loja é uma loja super top demais, tá? Tem vários modelos de blusa lá, chegou super certinho. Ah, e detalhe, vem um brinde aqui dentro que eles mandaram alguns fotocards do BTS, assim, sabe? Elas mandaram alguns fotocards e ainda por cima mandaram também umas mini fotinhos do BTS, assim, tem a ver com o BTS, sabe? Eu achei super fofinho, não é adesivo, é fotinha mesmo. Esses fotocards dela, gente, são muito, muitos bons. Sério, é muito bom mesmo. Ele é como se fosse um plástico, sabe? É muito louco, cara. E eles têm esses tamanhos, assim, de cartões, sabe? Eu amo esses tipos de fotocards pra mim poder usar atrás do telefone, na capinha transparente, sabe? Eu amo, eu amo demais. Então, veio certinho. E detalhe, peguei elas num tamanho bem grande, tá? Pra usar como blusão mesmo. Então, eu peguei num tamanho grande. Essa do Jimin aqui, eu peguei ela no tamanho GG e nessas outras duas aqui, se eu não me engano, eu peguei elas no tamanho XG. Então, elas ficaram bem compridonas, ficou com a manga bem aqui mesmo, assim, bem comprida do jeito que eu queria. No começo, eu estranhei bastante, assim, mas depois, gente, sério, eu me apaixonei perdidamente. Próximo item que eu comprei, gente, é botox, gente. Comprei um kit de botox na Shopee. Quem me acompanha já sabe que eu faço botox já tem um tempo já e dessa última vez eu fiz uma progressiva sem formol. Só que aí eu comecei a pensar bem, eu tô assim, ah, eu vou querer arriscar fazer um botox em casa, já que minha cunhada tá aqui, eu posso fazer nela, ela pode fazer em mim também, uma ajuda a outra e economiza pro meu lado também. Já que agora, né, eu tô doida pra cortar o cabelo de novo, porque já tá me irritando ele desse tamanho. Mas enfim, o botox que eu comprei foi um kit, tá, do botox com o shampoo anti-resíduo, que é esses dois aqui da japonesa, tá. Ambo dos dois tem um quilo, então, gente, sério, eu achei muito barato mesmo, os dois aqui de um quilo por 32 reais. Eu amei, chegou super rápido e sem falar também que eu ganhei uma luva de plástico, sabe, um par de luva de plástico, então, eu amei demais. É, eu não usei ainda, tá, tô esperando a Débora voltar da roça pra mim e fazer, mas a máscara aqui, ó, eu já abri, ela é uma máscara branca, ela tem um cheiro super gostoso de chiclete, de tutti-frutti, é, eu pesquisei resenha dela, pesquisei post dela e, tipo, só vi elogio, tanto assim no YouTube, onde que eu pesquisei, tanto na Shopee e nos comentários da loja que eu comprei, tá, só que eu não consegui achar, assim, falando se ela tem o formol ou não. Eu sou acostumada a usar mais sem formol, mas, enfim. O próximo item que eu comprei na Shopee, gente, foi a minha nova pulseira do meu relógio, tá, do meu smartwatch, smartwatch, enfim. Bom, eu tava doida com essas pulseirinhas, essa pulseira aqui, gente, é aquela pulseira que ela é tipo magnética, sabe, ela tem um ímã aqui, ó, que ela gruda, ela é toda de ferrinho, a minha original dela aqui é uma rose gold igual o relógio, esse meu relógio é o P8, tá, já tem resenha dele aqui no review pra vocês aqui no canal e eu tenho ele há muitos anos, comprei ele da mão da minha amiga, sabe, e eu sou apaixonada por esse relógio, mas ele já tava me incomodando, ele rosa, todo rosa, eu já queria trocar ele, sabe, acabou que eu pesquisei lá na Shopee dessas pulseira, eu achei com preço bem legal, ela, eu lembro que eu comprei ela na promoção do 7 do 7 lá, no cupom do 7 do 7, porque ela tava muito barata, então ia pagar muito frete e eu não queria comprar duas de uma vez pra ter frete grátis, então eu esperei 7 do 7, consegui comprar uma, peguei na cor preta, então ele ficou tipo rose gold com preto, tá, tô apaixonada, super indico pra vocês aí, tá bom? Bom, e pra finalizar, gente, são fones de ouvido, essa compra aqui é a compra da Débora, eu já quis mostrar aqui pra vocês porque eu achei super baratinho, ela tava precisando muito de fone de ouvido, ela acabou comprando dois, tá, pegou nas cor branca, ó, e ele foi muito, muito barato, tá, gente, chegou tudo certinho, ambos os dois estão funcionando e eu super indico aí pra vocês, tá, porque achei super legal que vem numa caixinha super fofa também, pra eu poder guardar a comprinha de hoje da Shopee, eu espero que vocês tenham gostado, a Tata vai ficando por aqui, um mega beijo pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, tchau!